Muito boa noite, a gente começa a Bezrata Shemoji com um tópico master. Se não fosse master, a gente não falaria. Na verdade, acompanhem comigo, queridos, tudo que Hashem criou no mundo e de tudo que Hashem criou. E olhem que tem coisas maravilhosas, como todos nós conhecemos Baruch Hashem. Imaginem, pensem junto comigo naquelas praias maravilhosas que tem, oceanos límpidos, a água azul. A gente mergulha, vê os peixes, vê lá embaixo as pedras, vê o nosso pé, algo maravilhoso. Hashem criou animais de uma forma assim, colorida, diferente. Quem já foi pra um safari vê aqueles animais assim, tamanhos, diferentes e tal. E de verdade são criaturas que Kadosh Baruch Hu criou, que são de fato maravilhosas. Paisagens. Mas, o que mais me fascina dentro de tudo isso que Hashem criou, é algo chamado você. É algo chamado eu. É algo chamado nós. E de fato, Hashem também nos criou. No caso, há um tempinho atrás, quando Hashem criou Adama Rishon, o primeiro dos homens, e nele estava incluída a primeira das mulheres também, então a humanidade inteira, Kadosh Baruch Hu criou a cada um de nós, a você. E se a gente for olhar, na verdade, Hashem criou o ser humano, o primeiro dos homens, e de novo, quando a gente fala o primeiro dos homens, por favor, lembrem, é você. Hashem criou ele nos 45 minutos do segundo tempo, pouquinho antes da prorrogação. Ou seja, no sexto dia da criação do mundo, Hashem falou, olha, daqui a poucos momentos vem o gran finale, que é o dia de Shabbat, que é o sétimo dia. Hashem falou, eu vou criar com black tie, a razão pela qual o mundo inteiro foi criado, e Hashem, puft, cria Adama Rishon, o primeiro dos homens. Por que esse homem muito me fascina? Porque tem a ver com a gente, óbvio que somos nós, mas mais ainda, pessoal, muitas vezes a gente esquece de investir, entender melhor a ele ou entender a nós mesmos, que é a mesma coisa. A gente investe, o mundo investe em, antigamente era satélite na Lua, depois era o primeiro homem a tocar na Lua e colocar a bandeira dos Estados Unidos. Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Mas muitas vezes a gente está tão preocupado em chegar na Lua, em conhecer o que tem em outros planetas. Se tem vida fora da Terra de acordo com a Torá, se tem alien, se tem... Legal, pode sempre perguntar por que não. Mas às vezes a gente investe tanto tempo nisso, a gente esquece uma coisa. O que tem dentro de nós próprios? Essa é a pergunta. E que, na verdade, o que merece, muitas vezes, pelo menos, tanta vontade, tanto desejo de aprender, igual a Lua, igual outros lugares. E muitas vezes a gente acaba, pessoal, tentando preencher essa lacuna do que tem dentro de nós, do que nos preenche, abrindo a geladeira, fazendo compras online ou offline, ao vivo, tanto faz, a gente tenta suprir esse espaço que a Kadosh Baruch Hu fez, que a gente precisasse para que a gente pudesse dar um boost na nossa vida. E a gente fica, às vezes, maquiando isso de formas diferentes. Queria ver com vocês, pessoal, o que é o Adamarichon, o que nos preenche, entender melhor um pouquinho um passeio, não na Lua, mas lá longe, dentro do cérebro do íntimo de cada um de nós. Pessoal, acompanhem comigo, queridos, algo nada mais, nada menos do que extra power, magnífico. É o seguinte, queria olhar com vocês para o DNA do mundo, nada mais, nada menos do que a toraca do chá, e o mergulho no nosso cérebro, o íntimo de cada um de nós, algo, de fato, powerzíssimo. É o seguinte, havia um homem, existe um homem que, na verdade, não é um homem, é um posto, uma posição dentro da parte do calendário judaico, e que, no momento, ele está um pouco dormente, mas ele voltará a existir, e ele existiu por centenas de anos, durante o primeiro e segundo Betamigdash, ou durante o Mishkan também, no deserto, era um homem chamado Koen, Koen existia até hoje em dia, existia em inglês dos Kuanim, mas existia o Koen normal e o Koen Gadol. O chur de hoje, entre parênteses, não é sobre Yom Kippur, é um chur para todos os dias, a gente vai começar a lançar por aqui. Fecha o parênteses. Esse Koen, ele tinha um trabalho Koen Gadol especial, o Koen Gadol, me refiro, ele tinha um trabalho, um posto especial todos os dias do ano. As pessoas acham que o Koen Gadol só trabalhava em Yom Kippur, está errado. Se a gente estudar uma serra etiomá, a gente vai ver, que é a Gumara que fala especialmente sobre o Koen e sobre o dia de Yom Kippur, mas o Koen Gadol, ele tinha um trabalho todos os dias do ano. A vantagem é que no Koen Gadol tinha coisas que só ele podia fazer e em especial que eram muito importantes. Koen Gadol, a Gumara conta para a gente algo muito interessante sobre o dia de Yom Kippur, que nos faz mergulhar no íntimo do Koen Gadol e de novo, o chur de hoje não é sobre Yom Kippur. Tratado da Gumara de Yerushalme, Maser etiomá no Perek Hei ala Chabet diz para a gente o seguinte, Passuk na Torá, que é o lugar mais santo, o lugar power que existia era o Beto Amigdash, o power do power é o Kodesh e o power do power do power é o Kodesh Akodashim. É aquele lugar que só se entrava uma vez por ano para fazer o serviço. Se entrava em outros momentos para limpar, mas para fazer o serviço o Koen Gadol entrava uma vez por ano. Esse grande homem, a Torá fala para a gente, olha, que nenhum homem pode entrar naquele local no dia de Yom Kippur. E a Gumara, óbvio que pergunta lá no Yerushalme, mas espera um minuto, e o Koen Gadol, como que ele entrava? Nenhum homem pode entrar, então a gente entende o que quer dizer que nenhum homem pode entrar? Nenhum homem, fora o Koen Gadol. Mas o Passuco na Torá fala que nenhum homem pode entrar. Então, nenhum homem, inclusive o Koen Gadol. E como a gente sabe, o Koen Gadol sim entra em Yom Kippur, dentro do lugar mais íntimo que é o Kodesh Akodashim, o lugar top do top, lacrême do lacrême. Então, a resposta dada é que o Koen Gadol, acompanhe comigo, quando ele entra no Kodesh Akodashim, ele não infringe esse Passuco, que nenhum homem vai estar naquele local quando o Koen Gadol entrar. Por quê? Mas o Koen Gadol não é um ser humano? Não. No dia de Yom Kippur, quando ele entra, o Koen Gadol está em outro naipe, em outro nível. Ele não é considerado mais um ser humano. É algo angélico. Então, quando o Passuco fala para a gente dizer o Chalme, Ninguém vai estar no local onde o Koen Gadol entrava, nenhum homem. Mas o Koen Gadol também era um homem. Fala como era Habib, errou. Naquele dia, o Koen Gadol estava em outro naipe. Eles tinham um Passu VIP de tão elevado que ele era, ele nem mais era considerado um homem, um ser humano. Ou seja, talvez as 24 horas de Yom Kippur ou aqueles momentos, a Mara não define exatamente, mas talvez pelo menos aqueles momentos que ele entrava no Kode Jakodashim para fazer os serviços diários em Yom Kippur, ele já era um anjo. Não infringiu o Passuco que nenhum ser humano podia estar naquele local. Porque o Koen Gadol não era mais ser humano. Até aqui, interessante, a gente aprende um pouco quem era o Koen Gadol, um homem muito elevado. Por isso que ele era o Koen Gadol e não o Koen normal. Mas, pessoal, eu queria dar um passeio com vocês no nosso Manual do Fabricante. O Manual do Fabricante da Geladeira é um, do carro é outro, que a gente nem lê mais, que não precisa. Mas, do ser humano, a gente ainda precisa ler. É a Torá Kodoshá. Torá Kodoshá continua nos contando algo muito, muito curioso. E acompanhe comigo agora. Havia um tal de Koen Gadol, o mesmo, isso mesmo. Koen Gadol era um posto, não era uma pessoa, cada vez mudava, mas era um posto. Este Koen Gadol, ele tinha uma proibição de se casar com algumas mulheres. O Koen, mesmo hoje em dia que não tem Betamigdash, a Laha é importante, não pode casar com uma mulher divorciada. E o Koen Gadol, quando tinha Koen Gadol, ele fora a proibição de casar com uma mulher divorciada, ele também não podia casar com uma mulher viúva. Então, a pergunta óbvia que tem é, talvez uma mulher divorciada, talvez ela se desentendeu com alguém, ela não pode, não está no mesmo nível de poder casar com um Koen, talvez o Koen ele é elevado, talvez de alguma forma a gente possa explicar de alguma forma que não é o ponto do show de hoje. Mas, a pergunta que a viúda Hassid faz é a seguinte, uma mulher viúva não pode casar com o Koen Gadol. Uma mulher divorciada não pode casar nem com o Koen normal, mesmo hoje em dia. Uma mulher viúva, ela tem uma proibição a mais que ela só não pode casar com o Koen Gadol, com o Koen normal ela pode. Quer dizer, o Koen Gadol tem uma proibição a mais, pode ser mais especial, que ele não pode casar nem com uma mulher que a gente chama hebraico Al-Maná, viúva. Então, a pergunta era a viúda Hassid, quem traz isso é o Hidá, no seu livro Pnei David, em Parashatemor, logo no começo. Pergunta o Hidá algo powerzíssimo, pessoal. Um minuto. Por que o Koen Gadol não pode casar com uma mulher que ela é viúva? Casou, amava o seu marido, romance total, amor profundo, os dois estavam muito bem, o marido estava dirigindo, veio um motoqueiro, um caminhão bêbado e atropelou ele, rasitou ele, e ela? Então, por que essa mulher agora que ficou viúva não pode casar com um Koen Gadol? Que limitação ela tem? E por que a Torá proíbe um Koen Gadol de se casar com ela? Sim, perguntou a viúda Hassid e quem traz isso para a gente é o Hidá. E ele responde lá no próprio Hidá o seguinte, pessoal, o seu livro Pnei David mais uma vez, é o seguinte, pessoal, algo giant. Pessoal, olhem só como funciona a coisa mais maravilhosa e fascinante do mundo, as criaturas que eu mencionei no começo do Senhor, que é você e eu, nós, a nossa cabeça. O Koen Gadol, ele quando entrava no Kodesh Hekodashim, ele tinha o poder e conhecia o Shema Meforash, o nome explícito de Hashem que a gente não conhece hoje em dia. Hoje em dia a gente sabe que nas Brachot a gente fala Baruchatá e depois fala Amonai, esse nome ele nem era falado no Betamigdash, no Betamigdash tinha outro nome que era falado e tem um nome acima desse que é chamado Shema Meforash, é o nome explícito de Hashem que a gente não conhece hoje em dia. O Koen Gadol sim conhecia isso, tá bom? E daí? Diz Ravio da Hasid, e daí? Como se responde a pergunta por que o Koen não pode casar com uma mulher viúva? Diz o seguinte, pessoal, eu não quero falar para vocês, eu quero ler, porque nem dá para falar isso da minha boca. Diz Ravio da Hasid trazido pelo Hidah o seguinte, Hidah na verdade foi um dos grandes homens, um dos legisladores Faradim, chamado Rav Haim e Yosef da vida do Azulay, daí veio o nome Hidah, dizer o seguinte, Shema Issa Enav Bechetish, talvez o Koen Gadol vai gostar de uma mulher casada, olhou para ela, gostou dela, Sheirei Otá, quando ele viu ela, Yafá, achou ela bonita nos olhos dele, e gosto não se discute, Veazkir Hashem, ele vai lembrar o nome de Hashem quando estiver no Kodashakod Hashim, Albalah, e aí ele vai pensar no marido e o que vai acontecer? Ve Yaharog Otó, lhe as palavras que o Hidah traz, e ele vai acabar matando o marido, pessoal, absurdo, inacreditável, o Koen Gadol talvez viu uma mulher outro dia na rua, na sinagoga, na feira, whatever, no Betamidrash, não sei onde ele viu ela, e de repente ele gostou dessa mulher, e já que ele vai falar o nome de Hashem, e com o nome de Hashem, que só ele sabia naquele dia tão especial, que aparecia para ele no Kodashakod Hashim, podia se fazer milagres, ele talvez ia pedir no íntimo dele, não acho que ele ia pedir verbalmente, mas ia ficar no íntimo dele, ia concretizar isso, que o que? Hashem fizesse o milagre, já que ele acabou de falar o nome espírita de Hashem, e matasse o marido dela para que ele, Koen Gadol, pudesse casar com fulana, apesar que lembrem-se que o Koen Gadol tinha que ser casado, que ele ia casar com ela, mais a sua esposa, ou em vez da sua esposa, só mais, uma perguntinha só, bugou um segundo aqui, a gente acabou de falar um minuto atrás, que ninguém pode estar no Kodesh Akodashim quando o Koen Gadol entra, mas espera aí, como assim, ninguém pode estar, nenhum homem, mas o Koen Gadol, ele era um homem, não, não, Habibi, diz o Talmudê do Shami, não era um ser humano, ele estava num naipe de malach, de anjo, vem, Hachamim me contou para a gente, opa, deixa eu te contar um segredo sobre o mesmo personagem chamado Koen Gadol, na verdade, somos nós, o que? que o Koen Gadol nunca pode casar com uma mulher viúva, porquá, lex, wai, lama, porquê? Porque já que ele vai falar o nome de Hashem, e forax, explícito, e com isso se faz milagres, ele vai pensar uma mulher que ele viu anteriormente, e vai pedir para Hashem matar o marido dela, para ele poder casar com ela, então Hashem falou, nem pensa nisso, porque você está proibido de casar com uma mulher viúva, Habibi. Mais um minuto, essa é a razão da proibição? É o mesmo Koen Gadol? Sim. E como pode ser? Hashem está ensinando para a gente, pessoal, talvez eu fiquei pensando agora que se fala em inglês, we call it, literalmente, a gente decide. O mesmo homem tem dentro dele um potencial para ficar acima dos anjos que ele nem é considerado homem naquele dia de Yom Kippur, mas naquele mesmo momento em Yom Kippur, ele pode estar pensando na esposa do vizinho, naquela mulher bonita, de repente, ele pensa, ele fala, tanto faz, quando ele diz o nome de Hashem Espícito, Hashem, o marido dela não merece ela, eu sou Koen Gadol, eu mereço aquela mulher maravilhosa, manda para mim, automaticamente o marido dela morreria e ele casaria com ela, por isso que Hashem proibiu a mulher viúva para que ele nem pensasse em matar o marido, porque não vai adiantar nada, já que você, Koen Gadol, é proibido na viúva. Então ela está vindo ensinar para a gente algo do psíquico, do íntimo, da mente do ser humano, pessoal, onde cada um de nós tem um anjo dentro da gente e cada um de nós tem um ser muito vulgar dentro de cada um de nós. We call it, nós decidimos onde estar. Deixa eu que eu me explico um pouquinho, dando um passo adiante. Quando Hashem deu o nome às criaturas do mundo, Rahamin dizem para a gente que foi tudo beruah hakodesh, foi tudo de uma forma divina que só Hashem conseguia dar. Por exemplo, um ou dois exemplos, Rahamin contou para a gente que quando Hashem viu o cachorro, falou kelev. Esse é o nome do cachorro hebraico, kelev. E de onde veio o nome do cachorro hebraico? Como o Rahamin contou para a gente, vocês já sabem, kelev, kelev, é cachorro hebraico, chav, lamedbet, kelev, é igual um coração, porque o melhor amigo do homem talvez é o cachorro. Mas Hashem já viu isso no íntimo. Quando Hashem viu, por exemplo, o elefante, chamou ele de pil, pil em hebraico. De onde vem a palavra pil? Pele, algo uau, astronômico, fenomenal. Tamanho do elefante, a tromba dele, algo de verdade, giant. Então Hashem olhou dentro de cada ser e deu um nome para ele de uma forma profética com o Ruach HaKodesh hebraico. De repente chega o Lacrem do Lacrem, que é cada um de vocês. Hashem chega e fala, opa, vou criar o ser humano, Adamarichon. De repente chama ele de Adam. Adam? Com profecia? Hashem, mas peraí um minuto, esse nome está meio fraco, Adam? Adam? Hashem podia chamar o homem de master potencial, Hashem podia chamar o homem de parceiro de Hashem na criação, chamar o homem de muitas formas, óbvio que em hebraico. Mas por que Hashem chamou ele de Adam? Adam é um nome meio fraco para alguém chamar, no caso Hashem chamar ele, porque Hashem chamou cada um das criaturas, inclusive Adamarichon, de uma forma profética. Diz o Shlá Kadosh, no seu livro Toledot Adam, logo no começo, ele fala o seguinte, pessoal, se a gente fosse pensar, de novo, entender a pergunta, se você der um concurso de como chamar o primeiro dos homens, cada um ia chamar de alguma forma, mas Adam ia perder, ia ganhar o último lugar no concurso de como chama Adamarichon. Adam? De onde vem? Diz o Shlá Kadosh o seguinte, que óbvio que Hashem chamou o homem, cada um de nós, de Adam, de uma forma profética também, porque diz ele, e temos que lembrar isso para sempre, enquadrar e colocar isso em casa, pessoal, a palavra Adam, cada um de nós, ou ser humano em hebraico, ela tem duas conotações, Adamá, mundano, terra, baixo, ou a palavra Adam, queridos, também tem a conotação de Adamé la Elion, ser similar a Hashem. Adam, pode ser, e por isso que é uma forma profética, vem da palavra Adamá, terrestre, ou Adam também tem uma outra conotação possível, outra, Adam de Adamé, similar la Elion, com anjos, com seres superiores. E na verdade, a palavra Adam, que Hashem falou, é nós decidimos quem nós vamos ser. E acreditem, pessoal, e pensem junto comigo, quando está preparando o Shior, aqui não está falando de alguém religioso ou não religioso, aqui está falando de qualquer pessoa. Não está falando quem é religioso é Adamé la Elion, e quem não é religioso é Adamá. Quem é religioso é parecido com os celestiais, e quem não é Adamá. É terrestre, o Shilakadosh não fala isso. Cada um de nós, independente de quem ele seja, a gente sempre precisa melhorar, óbvio, mas cada um de nós, não é que um é assim, outro é assado. Eu acho que ele está falando que cada um de nós, a todos os momentos, tem os dois botões na frente para apertar. Eu, cada escolha, eu faço, eu aperto o botão Adamá, ser rude, ser simples, ser terrestre, ser igual um bicho, pior, ou Adamé la Elion, o ser celestial. Não é esse homem assim, essa mulher é assado. Não, a cada momento nós escolhemos que caminho tomar por tal decisão, ou que tal decisão deixar de tomar. E o ponto é que não tem nenhuma garantia, e a maravilha é que ninguém também está incriminado a ser assim. Fato é que até o Kohen Gadol, quando ele nem é considerado ser humano quando ele entra lá, dentro dele, a Shem precisa falar para ele o quê? Habibi, proibido uma mulher viúva. Porque aquele mesmo Kohen Gadol que naquele momento não é um ser humano, ele é um malar, mas dentro dele tem um ser humano que pode estar pensando na mulher do vizinho. A Shem fala, nem pensa em pensar quando você estiver falando o meu nome, a Shem, dizendo explícito que é capaz de fazer milagres e matar o marido para poder casar com ela. Por quê? Porque você nem pode casar com uma viúva. Porque se pudesse, talvez teria isso dentro de você. Então, já vou bloquear. Ou seja, não é que um é assim e o outro é assado. Olha que ganho, queridos. É que dentro de todos os momentos nós temos os dois pêndulos dentro de nós. Isso tudo, queridos, depende de uma coisa. Das midot que nós temos. Os tratos pessoais, as características pessoais que nós temos. O midot. Como a própria palavra em hebraico não chama características pessoais, chama midot. Midot vem da palavra midah. Midah é uma balança. Onde a gente precisa procurar o equilíbrio. Está sempre olhando e não é fácil. Dentro de cada um de nós tem um koen gadol e me permitam ter um bêbado do outro lado. cada decisão que a gente faz nada garante que a gente seja koen gadol e nada incrimina a gente de para sempre ser um bêbado. A gente escolhe em que lado estar a cada decisão. No mundo dos pets, na moda, então, cada um de nós tem um hot value dentro da gente, um pastor alemão, sei lá, um cachorro bravo e tem um poodle fofo ou qualquer outra raça que eu não conheço que seja bonitinha também, que é fofinha. Não é um ou outro. Não é quando eu virei religioso ou quando eu não vi religioso. Não. A todos os momentos nós temos chances de oscilar para cá e para lá. No mesmo ser. E é por isso que agora a gente entende algo giant, fascinante, que é o seguinte. Perkei Avot, muitos costumam falar isso logo no comecinho de Shaharit, e veaz kanamer, kalkanesher veratskasevi. Disse Eudab em tema para a gente, olha, seja rápido, seja leve como um leopardo, corra como um veado, seja forte que nem um leão para fazer a vontade de Hashem. Um minuto, peraí. Expliquei Avot, veio do Har Sinai. Como que eu posso ser leve igual um animal, corajoso que nem outro animal, rápido que nem outro animal. Eu queria falar para alguém, olha, Habibi, você precisa ser igual o super-homem, igual o Homem-Aranha, igual o Mickey Mouse. O super-homem não é Mickey Mouse, o Mickey Mouse não é Homem-Aranha. Eu posso escolher um, mas nenhum não pode porque nós não somos animais. Diz o Zohar Akadosh, quando Hashem criou a gente, Hashem colocou dentro da gente um pouquinho do leão, por isso que o Passuco falou seja valente como um leão, um pouco do leopardo, por isso que falou seja rápido como um leopardo, um pouco do veado para ser, para ser, na verdade, correr igual a ele, e daí por diante, Yasmidot, que Perkei Avot pediu para que a gente fosse igual cada um dos animais, usar para Vodat Hashem para o trabalho de Hashem. Porque nós temos isso dentro de cada um de nós. Ou seja, se a pessoa estiver descompensada ou sem trabalhar suas midas, o pessoal, é zoológico, grátis e ambulante. Porque ele tem, nós temos, dentro de cada um de nós, um pouco desses animais. Por isso que a Vodat pede para a gente, assim explica o Zohar Akadosh. Ou seja, de graça ainda, a gente anda na rua, às vezes a gente vê, parece um urso, parece um... Por que, pessoal? Porque, na verdade, dentro do ser humano tem cada um desses animais. A Shem fala, Habibi, usa isso para virar congadola e não para pensar na mulher do vizinho, lá no caso, do exemplo que a gente mencionou anteriormente. Isso tudo depende das midas da pessoa. Queria contar para vocês agora que eu lembro que no começo, quando eu fui para Estivar, já faz alguns anos atrás, algumas décadas atrás, que são anos maravilhosos, Baruch Hashem, quando eu estudei nos Estados Unidos, eu lembro que uma vez eu fui passar Shabbat na casa de um colega meu, em Nova Iorque. Era um Shabbat alto de Estivar. E eu comprei a biografia do Rav Moshe Feinstein da Art School. Na verdade, é um livro que é imperdível. Só para vocês terem uma ideia, Rav Moshe Feinstein faleceu em 1986. Quer dizer, ele não viveu junto com Moshe Rabbeiro, sem desmerecer Moshe Rabbeiro. Era alguém muito próximo à nossa geração, 1986. Tem duas histórias, dentre muitas lá, que me marcaram na finesse, no trabalho de Midot, no Adamela Elione, não Adamá, que esse homem tinha. Uma vez, o filho dele conta, Rav Moshe Feinstein, que ele entrou no escritório do pai dele para fazer uma pergunta importante da comunidade, de Al-Hahá, e entra uma senhora junto com ele. Ele está pronto para fazer a pergunta dele, e a senhora começa a contar, conversar com a Rav Moshe Feinstein. A Rav Moshe Feinstein fala para o filho, espera um segundinho, que eu estou escutando ela agora. De repente, ele começa a contar, etc e tal. O filho falou, talvez é uma senhora que tem algumas coisas importantes para contar para o meu pai, meu pai já estava agendado e eu não sabia. Esperou. Só que ele viu o contexto da história, ele ficou lá, e a Rav Moshe Feinstein falou para ele que podia ficar lá. A mulher começou a contar, pessoal, que tem aliens, isso, vocês escutaram exatamente, correto. Aliens, extraterrestres, perseguindo ela, e queria que ela contasse a história dela para a Rav Moshe Feinstein. A Rav Moshe Feinstein começou a escutar cinco, dez minutos, e aí o filho falou, olha, deixa eu ajudar meu pai, fingir que tem um telefone tocando, que tem uma reunião, para tocar boiada aí, mandar ela sair da frente, porque obrigado, aliens, acabou, raza com barulho, Star Wars, o que ela está vindo contar para o meu pai? Guerras nas Estrelas. E de repente, o filho já estava pronto para a Rav Moshe Feinstein, para a Rav Moshe Feinstein, cada desgrande já, né? A Rav Moshe Feinstein fez, gesticulou com a mão, deixa ela terminar de falar. E essa senhora, pessoal, ficou lá exatamente trinta minutos. O Ruben Feinstein fala que ele olhou, que foram aproximadamente trinta minutos. Quando começou a escurecer, essa mulher falou, ah, para a Rav Moshe Feinstein, agora eu já posso sair. porque à noite, os aliens não me perseguem mais. Muito obrigado, Rav. E quando ela saiu, o filho, Rav Moshe Feinstein perguntou para ele, Rav Moshe Feinstein perguntou para o seu pai, Rav, Abba, explica, aliens, meia hora? A Rav Moshe Feinstein falou o seguinte, ela sabe que eu sou um homem importante e o culpado. Se para ela ter coragem de bater na minha porta e entrar aqui e me contar, isso deve ser que para ela é importante. Ela provavelmente não tem mais ninguém para contar dos aliens na vida dela. Eu fiz o que eu precisava ter feito. Agora, por favor, meu filho, qual pergunta você tinha e como a gente pode resolver isso aqui? Pessoal, um gadolador, um gigante, que tinha toda a Torá, não dos Estados Unidos, mas do mundo, em cima dele, perguntas e respostas, a gente vê no livro dele e Grotto Moshe, quantas perguntas esse homem tinha para responder? Ele decidiu escutar a história de uma mulher que contou para ele sobre os aliens. O que a gente faria, pessoal, se uma mulher vai se contar um homem com a história de aliens e a gente está entrando na sinagoga? Está saindo da sinagoga? Você vai falar, está aqui, 10 reais, obrigado, tchau, vai embora. O Moshe Feinstein falou, eu sou diferente. Porque ele sabia que dentro dele tinha um Adamela Elion. o Adam dele foi transformado em Adamela Elion ser igual a Kadosh Barucho. Vou contar para vocês mais uma história que sempre me fascinou no livro dele. O Moshe Feinstein uma vez ganhou uma carona, voltando de alguma ocasião, alguém deu carona para ele, levou ele de volta para Chivá, num lugar perto. E aí, em vez de ir ao Moshe Feinstein e ele falou, deixa que eu te levo. O Moshe Feinstein sai do carro com os dedos vermelhos que aconteceu. O dono do carro colocou ele no banco, fez questão de fechar a porta, só que ele fechou a porta, estava tão eufórico, estava levando o grande, o gadolador no seu carro, fechou a porta em cima da mão do Ramon She Feinstein. Os alunos viram que o dono do carro saiu, deixou ele na Chivá e foi embora e o Ramon She Feinstein estava com os dedos vermelhos e aí sim ele começou a gritar um pouco de dor. Falou para ele, um dos acompanhantes estava junto no carro, falei para ele, porque senão não avisou antes, porque senão não gritou antes. Ramon She Feinstein falou, olha, eu sei que eu sou uma pessoa importante, o intuito dele era me dar carona. Se eu gritasse quando ele tivesse fechado a mão na minha porta, qual ia ser o sentimento daquele homem o dia inteiro pelo menos? Eu cheguei em casa e falava, puxa vida, eu fechei a porta na mão do gadolador. Ia ficar mal não eu conseguir rezar, estudar, trabalhar, viver, olhar para si mesmo no espelho, nada, pelo menos um dia, certeza, muito mais. eu achei que não seria correto para alguém que quis me fazer bem eu fazer mal para ele. Por isso que eu me segurei da dor e agora que ele saiu e eu entrei no estival, eu gritei e na verdade vou cuidar dos meus dedos. Pessoal, isso é Adam, Adamela e Lyon, ser parecido com o que? Os celestiais. Nós escolhemos ser Adam, de Adamá ou Adamela e Lyon. Permitam uma última história powerzíssima do que quer ver, pessoal, e a gente olhar para essas histórias e escutar elas, a gente já cresce. A gente vê quanto que a gente tem para crescer e esse potencial não tinha dentro de Namoshe Fashter. tem dentro de você, de mim, de nós. Porque todo ser humano é um pedaço de Akadosh Baruch Hu, tem um pedaço dele dentro de nós. Ele é maiúsculo. Um dos grandes homens que viveu há pouco tempo atrás, eu faço questão de falar isso porque a gente se relaciona melhor com a história, eu acho, ele faleceu em 1905. Taviheskele Medina, mais conhecido pela sua obra chamada Sdei Hemed. Esse, ele era um jovem avrej, ele estudava no coleiro, para quem não sabe o que é avrej, ele se sentava e usava no coleiro, e teve alguém no coleiro que ficou com ciúmes dele, até aí, normal, porque todo mundo tem ciúmes, ter ciúmes não é problema, o problema é tratar ele e fingir que não tem. Mas quando a gente tem ciúmes e a gente trata e olha, melhora e trabalha, ok, é isso que a chama espera da gente, não falar, eu não tenho ciúmes. Só que esse homem falou, eu tenho ciúmes e não lidou com ciúmes dele da forma que a Torá quer, ele pegou, esse homem que estava com ciúmes do Sdei Hemed, estava no coleiro com ele, chamou a mocinha que limpava o Betamidrash, a casa de estudos, e falou para ela, olha, esse homem, Sdei Hemed, ele sempre fica estudando até a noite, eu vou te pedir um favor, está aqui um envelope de dinheiro, hoje à noite, quando tiver só você, ele aqui no Betamidrash, você ficar limpando aqui umas horas a mais, você começa a sair da casa de estudos gritando, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí, todo mundo vai te perguntar por que você está gritando no meio da rua, você vai falar, olha, ele tentou te seduzir. Ela fala, só isso que eu preciso fazer? Ela fala, só isso, você vai ganhar um bolo de dinheiro. A mulher falou, está feito. Essa mocinha que limpava lá o Betamidrash, a casa de estudos, começou a gritar e de repente, os de Rêmer estavam estudando, ele estava no estender dele, ele escutou uma mulher gritando, coitada, deve estar com algum problema, deixa ela gritar, eu vou continuar estudando aqui. E depois ele escuta o que foi falado sobre ele, que ele tentou seduzir, ela na verdade, obviamente que era mentira, os de Rêmer, na verdade, teve que ir embora da cidade. Teve que ele, a família, os filhos, sair da cidade. Foi uma coisa que ele nunca fez. Depois de um tempo, essa mulher, era essa limpadora, que não era nem UDA, obviamente, ela teve sua vida começando a despencar, perdeu o trabalho, perdeu um filho, perdeu outro filho. Ela começou a entender, peraí, tem alguma coisa aqui que eu fiz de errado que Deus está me castigando. Assim ela pensou. E ela lembrou do que ela fez com aquele grande homem, foi procurar onde ele morava e chegou para os de Rêmer e falou para ele, olha, eu queria te pedir desculpas, foi tudo uma farsa, fulano, falou o nome, me pagou para isso acontecer e eu vi que está acontecendo coisas muito graves na minha vida e eu acho que a culpa é porque eu me comportei mal com você, senhor Rabino. Os de Rêmer olhou para ela e falou, eu te perdoo com uma condição. Agora eu queria pausar um segundo e pensem, se fosse cada um de nós, qual seria a condição? Agora é minha vez? De dar o troco? Pessoal, acabou com a vida do homem, teve que mudar de cidade. Os de Rêmer vira para ele e fala o seguinte, um rilu-lashem já foi, uma vergonha eu já passei. Todo mundo pensou que eu, que estudou o Torá, fiz o que não devia. A gente pode consertar esse rilu-lashem, então, por favor, fala que era tudo mentira, mas eu não vou deixar você fazer outro rilu-lashem, outra profanação do nome de Hashem. Disse ela, como assim? Não estou entendendo. Eu te perdoo numa condição que você vai lá, conta que era mentira, mas sem mencionar quem foi o outro Eudi que estava no colele que te deu o envelope. Com essa condição, eu te perdoo. Diga que é mentira, mas não conte quem te deu o envelope. Pessoal, tentem imaginar que midot que esse homem tinha. Talvez o sonho de cada um é poder pegar e anunciar no jornal, agora sim mostra quem sou eu e quem foi o, me permitam, o malvado que me denunciou erradamente. Esse homem, na verdade, falou não, porque eu sei que eu sou Adam de Adamela e León, parecido com os celestiais, não Adam de Adamá de Terrestre de Vulgar. Jesus de Hemet, Jesus de Hemet, na verdade, é o nome do livro dele, ficou famoso assim, é uma enciclopédia com Aleph, B, Gimel, Darred, sobre cada um dos assuntos que tem no Aleph, Gimel, Darred, de Alahá. Ele conta que na noite que ele fez isso, ele recebeu uma luz de sabedoria e o estudo dele daquele dia em diante foi diferente. Foi com este mérito que ele disse que ele tem certeza que ele conseguiu escrever essa obra de, se não me engano, dez volumes chamadas Dei Hemet. Por quê? Porque quando a gente fica igual a Hashem, a gente fica igual aos anjos, a gente tem o potencial dos anjos também. Prêmio Nobel de Midot. Discutamos muitos prêmios nobres, literatura, matemática, que são muito importantes. Esses homens ganharam o prêmio Nobel de Midot. Cada um de nós pode ganhar também, pessoal. Cada um dos nossos challenges diários, a gente pode escolher ganhar um prêmio Nobel de Midot ou um prêmio Nobel de Adam de Svira Terrestre. Queria dar um passo final aqui no Shur, adiante, um passo adiante para a gente terminar. E que, pessoal, não é só como a gente age que define se a gente é Adamela e Lion, se não somos parecidos com Hashem ou a gente vira vulgar terrestre, vira um bicho. Mesmo, literalmente um bicho. Muitos bichos, como a gente fez lá atrás, no zoológico. Que, na verdade, não é só como a gente age, como a gente pensa também. Vou contar para vocês algo excepcional hoje. Não é à toa que a Torá proíbe que a gente tenha inveja dos outros. É um pensamento. Que a Torá pede para a gente outro exemplo. julgue o outro favoravelmente. É algo que está no nosso íntimo. Ninguém vê. Outra proibição. Não deteste o outro no seu coração. São coisas que a gente não vê do outro. Hashem fala, Habibi, eu estou te proibindo porque eu sei que você consegue se controlar. Eu confio nisso. No mundo aí fora tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. A Torá fala, não, eu não concordo com isso. Você pode ter sentimentos, ok? Vamos trabalhá-los para ir para frente. não fingir que não tem, como eu te menciono antes. Tem que saber que tem. Mas vamos trabalhar raiva, inveja, ciúmes. Hashem fala, não pode ter eles. Tenha e trabalhe-os para não ter mais. Tudo que a gente pensa, também dá para ser Adamela Elyon. Para pensar igual Hashem. Pensar em ajudar os outros. Pensar em querer o bem dos outros. Pensar em ser mais carinhoso com os outros. Eu vou contar para vocês que eu aprendi uma coisa de um catador de lixo. Sério? Conto para vocês. Tinha um homem catando lixo uma vez. Ele achou um objeto bom lá. Alguém perguntou para ele objeto assim mais caprichado, não um lixo. Não estava no lixo, mas era o mais bonito. Par de tênis novo. Contou para ele o seguinte. quando você viu esse par de tênis, eu estou para o catador de lixo, o que você imaginou? Sorte, né? Ele não. Colocou assim, não. Ele falou, olha, que na verdade é o seguinte. Tem pessoas que querem ajudar nós, catadores de lixo, porque a gente se esforça muito. E para ajudar alguém que cata o lixo, onde ele vai colocar o lixo? Uma coisa bonita, me permita, não o lixo. Uma coisa bonita onde vai colocar? Então tem pessoas maravilhosas que gostam da gente e colocaram o tênis por querer para que a gente, quando fosse mexer, achasse o tênis e pudesse ajudar a gente. Pessoal, olhem que pensamento up desse homem. Olhem que magnífico. Olhem que trato de pensamento o íntimo, sorridente, otimista, feliz. Alguém que quer me ajudar jogou lá por querer porque gosta de mim. Podia ter falado, é por azar, alguém jogou lá, caiu, vou pegar, antes que ninguém veja. Nós controlamos mesmo o que a gente pensa, meus queridos. E muito breve, isso vai ficar claro para todo mundo. Pensamento de cada um de nós, Galú e Veadu, aqui a gente falou no Axé de Atsário, claro para todo mundo. Imagine só, pessoal, se a gente conseguisse ver o que o outro pensa, o que a gente pensa, vai, deixa. O que o outro pensa também na Amidá, quando ele está rezando na Amidá, ou quando ele está numa sinagoga, pensando na Bolsa, no índice Dow Jones, ou Yom Kippur, olha o sapato dela que bonito, olha o terno dele que chique, pena que eu não tenho igual. Pessoal, e também outras coisas maravilhosas de pessoas maravilhosas, só para fazer esse exemplo para a gente se divertir um pouquinho. Mas, isso em breve, quando eu digo que todo mundo vai saber os nossos pensamentos, não é quando o Mashiach chegar. Que o Bezat Hashem seja na hora certa, em breve também. Mas, essa é uma realidade nossa desse mundo. Rabino, o que você está querendo falar? Explico para vocês para a gente terminar. É o seguinte, antes, para a gente fazer alguma coisa consciente, precisava agir, alguns anos atrás. Depois, com uma impressão digital, ou seja, libera, bloqueia, desbloqueia, valores e processos gigantes. Depois, além de impressão digital, a gente fala, liga a luz, tem uma caixinha que muitas pessoas têm em casa chamada Alexia, ou o que for, elas ligam a luz, desligam a luz, óbvio que no Shabat, entre parênteses, não pode usar isso. É importante desligar isso para o Shabat. Fecha o parênteses. Mas, pessoal, durante a semana, liga a luz, desliga a luz, liga o ar-condicionado, já chega em casa, o ar-condicionado está ligado. É uma realidade já isso. A banheira está ligada, a temperatura está ligada, já o... já hidratar na mesa, né? Daí por diante, o Kibbe está pronto, o fono liga sozinho, é uma realidade hoje em dia isso. Tem carros que dirigem sozinho. Mas, hoje se fala em algo que entra na realidade, mas vai ser, como tudo isso virou realidade, chamado Neuralink. Elon Musk, bolando um plano que já faz algum tempo, mas ainda não está funcionando direito, mas vai funcionar como tudo na vida vem a funcionar, e a tecnologia vai se desenvolvendo, onde que os nossos pensamentos vão gerar frutos. O que quer dizer isso? A pessoa está pensando em ligar a luz, então o chip vai entender isso e vai fazer ligar a luz. A pessoa está pensando em ligar o forno, vai ligar o forno. Está pensando em vir à direita, o carro vai vir à direita. Pessoal, imaginem só como vai ser o mundo. Tudo o que a gente pensa vai ser revelado. Imaginem que maravilha, ou o contrário, vai ser o mundo. Nós temos a chance de até lá, tudo vai ficar revelado, que a gente trabalhe cada vez mais para ficar de Adam para Adamela Elyon, e não para Adamá para a terra. Que o Coen Gadol tem dentro da gente, que ele não é nenhum ser humano em Yom Ghibur. Dentro dele também tem aquele homem que está de olho na viúva. Então, pessoal, prestem atenção. A Shem falou, Habib, eu te dou o poder de trabalhar suas ações, seus pensamentos, para você ser igual ao Rav Moshe Feinstein. Para você ser igual ao Rav Ehesquil Medina, os Dei Hemed, que a gente contou a história. Porque a gente escolhe como proceder, como agir, como pensar, como ser. Dentro de cada um de nós, sempre tem os dois. Não é que alguém já garantiu um e outro já se condenou ao outro. Nunca. Dentro de cada um de nós, meus queridos, tem os dois. Tem o Adamela Elyon ser similar aos celestiais ou ser Adamá. E com essa história a gente termina. Ser Adamela Elyon muda a nossa vida e muda a vida dos outros também. A história se passa em Israel. Uma das melhores histórias que acontecem em Israel sempre são os táxis, nos ônibus, para quem já foi para lá. Alguns falam que até no Migvia também tem histórias muito boas. Mas essa história se passa no táxi. Aron, nome da pessoa, estava esperando o táxi para voltar de um casamento. Ele espera 5, 10, 15 minutos já era tarde. Entra o taxista 11 da noite e de repente o taxista ele abre a porta e o taxista logo fala para ele em Brahekulean qual o seu destino para onde você vai. E Aron vira para ele o passageiro e fala Nahag Nechmad Erevtov. Parece gravação, né? Querido motorista, boa noite. E o motorista olha para ele com um sorriso que ele nunca viu antes. E aí ele fala Le An, para onde? De forma muito ríspida. E o passageiro mais uma vez responde Nahag Nechmad meu querido motorista Erevtov. Muito boa noite. E aí o cara dá um sorriso o motorista de táxi que o passageiro não entende nada. Ele fala olha, me conta onde você vai e eu vou dirigindo e eu vou te contar porque eu estou sorrindo de uma forma tão feliz assim dizendo o motorista para o passageiro. Se ele olha eu estou tendo uma vida muito difícil e meus dias estão muito, muito difíceis muita coisa para resolver muitos pepinos muitos problemas Israel e pepino em conserva mesmo e hoje eu comecei a trabalhar às oito da manhã até agora tudo igual isso o motorista de táxi para o passageiro mais uma vez tudo igual eu entro no carro começo a dirigir me chamam para levar o passageiro o passageiro me fala o endereço e quando chega no endereço ele pede desconto quem já foi para Israel que quando o meter lá dá cinquenta a gente não sabe porque ele aperta mais um botão mais dois mais três quem já foi para Israel sabe o que eu estou falando de repente vira oitenta a gente ali ninguém sabe porquê de repente então ele falou são quinze horas de trabalho agora são onze da noite eu comecei às oito da manhã e tudo que me falam é para onde eu vou e me pedem um desconto e você foi o primeiro a falar para mim querido motorista boa noite por isso que eu não acreditei e olhei de novo para você quando você repetiu isso sendo motorista para o passageiro me deu um sorriso porque faz tanto tempo que eu não escuto umas palavras dóceis na minha vida e disse ele para o Aron que estava atrás Aron era um homem religioso de equipar etc e tal de chapéu falou para ele olha cavou darav querido rabino Aron não era um rabino mas ele viu ele como um rabino motorista de taxa achou que ele era um rabino falou olha eu tenho cinquenta e três anos de idade faz ou seja faz quarenta anos que eu não coloco o tufilim façam as contas quer dizer ele colocou o tufilim no bar mitzv uma vez e a segunda vez na gaveta tem cinquenta e três anos fez a mitzv com treze nunca faz quarenta que não coloca o tufilim né falou olha queria te dar um presente disse o motorista de táxi não religioso para Aron a partir de amanhã eu vou começar a colocar o tufilim você mudou a minha vida tá bom desce do carro muito obrigado vi onde ele morava seis semanas depois era perto de Pesach Aron estava em casa para um táxi embaixo era o mesmo táxi que deixou ele naquele mesmo endereço seis semanas atrás e aí de repente vem o motorista bate na porta e fala ó fala né e aí Aron fala para ele na agnechmat bokertov bom dia porque era de manhã querido motorista bom dia e o motorista de táxi fala bom dia e vira e aí de repente o dono da casa Aron falou deve ser que ele quer alguma coisa e está com vergonha de pedir então falou para ele né falou olha que eu posso te ajudar você quer vir na minha casa pensa 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 não estou falando para que você veio aqui na verdade eu vim aqui para escutar esse cumprimento porque faz seis semanas que eu estou trabalhando de taxista e ninguém nunca me falou uma palavra bonita nahag nehmag meu querido motorista bom dia eu estava com sede de escutar eu lembro onde você mora porque eu te deixei aqui seis semanas atrás voltei para bater na tua porta só para escutar esse cumprimento e by the way já que eu estou aqui eu vou te contar uma coisa nas últimas seis semanas fora Shabbat não teve um dia que eu deixei de colocar o meu filhinho muito obrigado